Olá, estamos de volta. Hoje é dia da troca da bandeira na Praça dos Três Poderes, cerimônia organizada pelo Comando da Aeronáutica e com a gente hoje está o Major Rocha, oficial de comunicação social da FAB. Major, que autoridades participam da cerimônia? Conta pra gente. Carla, hoje nós temos a presença do Comandante da Aeronáutica, Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato, junto com diversas autoridades civis e militares que vão acompanhar a cerimônia. Bom, agora uma curiosidade minha, o que é feito com a bandeira que é substituída? Bom, essas bandeiras são recolhidas e as que têm condições de participar novamente da cerimônia são reaproveitadas. As que não têm mais condições são recolhidas e são incineradas em solenidade solene, somente no dia 19 de novembro, no dia da bandeira. Tá certo, Major, a gente vai voltar agora à Praça dos Três Poderes para conversar com o repórter Ney Pereira, que está lá na praça, acompanhando toda a movimentação. Oi, Ney. Oi, Carla. Pois é, Carla, já tem bastante gente aqui na Praça dos Três Poderes para acompanhar essa cerimônia de troca de bandeira. O evento de hoje vai contar com a presença de mais de 50 alunos do Colégio Militar de Brasília e também do grupo de escoteiros Salgado Filho. A tropa da FAB, que vai desfilar aqui durante a cerimônia, é composta por cerca de 250 militares. O destaque da tropa deste mês é um grupamento de aeronavegantes que vão desfilar em comemoração ao mês da ASA. Esse grupo vai estar vestido aí de macacão verde para diferenciar. Eu volto com você aí no estúdio, Carla. Obrigada, Ney, mais uma vez pela sua participação. E a gente continua por aqui acompanhando toda a movimentação, não é isso, Major Rocha? E voltaremos em instantes com a cerimônia da troca da bandeira direto da Praça dos Três Poderes. Então, até já!